O secretário-estado profissional do emprego reconhece que o inglês dificulta trabalhadores Timor-Ruam balão e a Austrália. Trabalhadores Timor-Ruam não precisam de serviço em Austrália, mas resistem a trabalhadores balão difíceis em comunicação com o inglês, mas que se debatiam serviço em condição física. O diretor-geral CFO-P, Paulo Alves, reconhece que trabalhadores Timor-Ruam balão e a Austrália enfrentam dificuldades em conversar o inglês, mas dificulta o que se comunica o emprego durante o serviço em terreno. A Austrália tem que ter uma formação em Coreia, tem que ter uma formação em Coreia, tem que ter uma CBT e passar, e depois ter uma saúde e passar. No mínimo, tem uma condição para ter uma formação em Coreia básica. A Austrália é o inglês, mas é o criterio principal do emprego. E hoje, a gente tem uma cerimônia de abertura, acontece com a experiência, e tem trabalhador para a Austrália, mas não tem que compreender inglês. O diretor-geral CFO-P, Paulo Alves, reconhece que trabalhadores de Timor-Ruam, mas precisa ter uma qualidade em inglês. A Austrália é o inglês. antes de ir para a Austrália. Da dão o governo da Austrália foi o apoio financeiro direto para a CFOPE, onde capacita a linha inglesa para o Timor-Ruã, a Carac Serviço e a Austrália onde a Bela enfrenta problemas e o terreno. Timóteo Guzmão, Lídia Martins, Airtateli.